Por onde anda Belinda? O significado do nome dela, Belinda, é um adjetivo de bela em italiano. Mais literal ali significa aquela que atrai por sua grande beleza. E não é pra menos, né gente? A Belinda é realmente linda e uma das mais lindas do entretenimento latino. A mais recente aparição de Belinda na TV foi durante os anos 2019 e 2020, quando ela foi jurada da versão mexicana do programa The Voice, que no México chama La Voz, e é produzida pela TV Azteca. Atualmente, com 32 anos de idade, Belinda atua como diretora de clipes musicais. Ela inclusive dirige os próprios clipes dela. E segue lançando músicas que são sucesso nas plataformas mais populares a nível mundial.